A pergunta é a seguinte, nos últimos anos, apesar de termos aumentado o número de policiais militares no Distrito Federal, de acordo com estatísticas da Secretaria de Segurança do Distrito Federal, também tivemos um aumento nos índices de furtos e outros crimes, bem como da sensação de medo e insegurança. Antes de pensar em aumentar o número de policiais militares ou vagas em presídios, o que o candidato propõe para evitar que cidadãos, especialmente jovens, entrem no crime? Marina, obrigado pela pergunta. Eu acho que a questão da violência, da segurança pública em Brasília, precisa ser resolvida em duas frentes. A primeira, a prevenção. Quando construir 12 vilas olímpicas, cada vila olímpica atende 4.500 crianças fazendo esporte. E quando fiz 200 escolas de educação integral, o nosso sonho era exatamente esse, que as crianças de famílias mais humildes e, principalmente, os menores em situação de risco, eles se envolvam com atividades esportivas. É a maneira mais inteligente, mais razoável de tirá-los da rua, do ambiente hostil que caminha para a violência. O segundo caminho, a segunda solução, é a segurança pública ostensiva. Hoje, os policiais de Brasília estão desmotivados, com uma remuneração abaixo da média que eles tinham no passado. E, pior que isso, o governo perdeu o comando sobre a segurança pública. É preciso resgatar a dignidade do policial, é preciso tê-lo motivado, resgatar a ideia dos postos policiais. Nós tínhamos 300 postos policiais que foram desativados. E ter a polícia na rua, com comando firme, para que a população sinta uma sensação de segurança melhor. Nós vamos conseguir fazer isso. Eu queria aproveitar a oportunidade que você me dá com a sua pergunta, para dizer a você e a todos os seus colegas do Maristão, que não pude ir ao debate, em função de compromissos que eu já havia assumido anteriormente na minha agenda, mas que eu estou à disposição de vocês. Quando quiserem, vou aí para discutir este e todos os outros temas de interesse da cidade. Um abraço. Obrigado. E aí 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 E aí